George Best, jogador norte-irlandês dos anos 60 e 70, que jogou durante 11 anos no Manchester United. Lá ele disputou 470 jogos e marcou 179 gols. Foi campeão inglês, campeão da Champions League e em 1968 ele venceu a bola de ouro. Entre seus apelidos estavam o Quinto Beetle, Garrincha Europeu e como eu chamo ele, Jorge o Melhor. Quem entendeu, entendeu. Que merda, hein? Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Boss aqui e quando o evento da UCL foi lançado, a carta que mais chamou atenção foi essa aqui do Best. Uma carta muito cara para pegar em FIFA, né? De graça não tem como, gastando, quer gastar muito. Tanto que, uma carta dessa aqui, Over 107, chegou a custar 2 bilhões de coins, que é até o título do vídeo aí, né? Porque ele já custou 2 bilhões de coins. E meu parceirinho aqui, ó, como podem ver, gastou o que tinha que gastar e resgatou aqui a cartinha do Jorge Best maravilhoso. O meu parceiro aqui, né? Eu não preciso nem falar o nome. Tá aqui já, inclusive amanhã, vai ter um EP especial somente com a conta dele. Porém, hoje o foco é nesse Best aqui, mano. Cartinha MD, que o Pado chega até o Over 112. 5 barra 5 de perna ruim. Fôlego, tá hora. 5 de finta. Impulso de drible, que dá bust em drible. Cruzamento, pique, chute de longe também em agilidade. Além disso, tem Coringa, Liga, Time, Evento. Tem atributo especial de firula, finta de carretilha, dedicação alta pra ataque e médio pra defesa. Porém, o que mais chama a atenção nele são os Stats. Olha isso aqui, galera. A velocidade que ele bate, o chute que ele pega, os Stats aqui, ó, de agilidade que ele tem, curva. Meu, carta simplesmente fenomenal, né? Dá pra entender porque agora ele custa 1 bilhão e 700 milhões e já custou 2 bilhões. Se olharmos aqui no mercado, tem ainda 2 vendendo aqui, ó, por 1 bilhão e 700 milhões. E uma coisa legal pra ver também. Entre os MDs, ele é claramente o melhor. Se eu junto com MDs e MEs, ele também é claramente o melhor comparado com todos. Se eu somar o valor dele, mano, se pá, se eu somar o valor de todo mundo aqui, não dá o valor que custa ele. Mas calma que fica mais assustador. Se eu colocar PE e PD aqui, PD principalmente, não chega alguma carta que fique aos pés dele. E se eu lançar PE, tem até um carinha aí, mas que, na minha visão, ainda não bate de frente com o Best. No caso, é o Barnes, que foi recém-lançado. Pra mim, o Best, entre todos os pontos do jogo, MEs e MDs, é a melhor cartinha. E é o seguinte, joguei com ele em duelo de ataques, joguei com ele 1 contra 1. E no modelo da série Jogadores Históricos, veremos agora lances com ele, com a musiquinha aí. Tá bom que nem eu fiz no vídeo com as cartinhas do Ronaldinho Gaúcho. Fiz já com o Zidane, fiz já com o Pelé, que foi, inclusive, eu acho que um dos últimos que eu postei. Vou colocar o link dos vídeos no comentário fixado, que tem muito EP da série, Jogadores Históricos. Então, gravei e vocês ficaram aí agora com os lances, tá bom? Porém, um pouco antes disso, comenta aí, ó, qual das cartinhas daqui, Barnes, Van Basten, Hierro ou algum outro. Você gostaria de ver um vídeo aqui no canal como Jogadores Históricos, igual esse aqui que eu tô fazendo agora, da cartinha do Best. Comenta aí, e além disso, mano, se inscreva aqui no canal, esse dia aqui deu bastante trabalho de fazer. Então, pra hoje, uma metinha de pelo menos 1.500 likes, se inscrevam, tamo quase chegando aí a 100 mil inscritos. Queria mandar um abraço também a todos os membros do canal, aos sobrinhos do Boss. Se você puder e quiser, se torne um e vamos que vamos, porque o bagulho é doido. I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over, I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God, they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover, Rob, Todd, they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all want a ring Yeah, we all want to be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover, Rob, Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to God, they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ing boss in these f***ing clowns You're a rock-top in a sermon house It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Rap-as-i-ada do céu, man Rap-as-i-ada do céu, mano outra coisa porque serviram aí tudo que tinha para falar né mas eu vou tentar aqui só tirar do da minha alma algumas palavras aqui para elogiar a cartinha do best correndo meu ele é praticamente imparável eu eu acho que talvez é a carta mais veloz que eu já testei no sentido assim velocidade colocar na frente que não tem quem pegue e se alguém que chega perto ele tem um físico bom para não perder a bola fácil e se ele perde a bola ele tem uma força para brigar para tentar recuperar a bola assim que ele perde a isso aí é muito bom o cara tem um pique e uma aceleração gigante brigar para não perder a bola no corpo e quando perde ele briga ainda para recuperar e ele consegue mano isso aí é algo absurdo para mim isso aí foi talvez a melhor coisa da carta não é até complicado falar que isso é a melhor coisa da carta porque ele também é uma carta muito ágil meu é difícil segurar ele parece que ele ensaboado mano o cara acabou de sair da banheira do Google porque o cara tá ensaboado um baú um baú um baê quem entendeu entendeu hein mano pintas de corpo dele maravilhoso o drible dele ele é um pouco para eu vou ter até pecado falar isso mas assim tem de meu ponto ele é parecida vez com Sterling no sentido que ele é tão ágil que de vez em quando ele se perde com a bola me falar meio para cá depois se acha mas meu sem comparação com Sterling é só no quesito que ele é tão ágil que às vezes ele tá sem banana com a bola muito bom mesmo a retira dele que a finta atribuída muito alta giro bom mudança direção rápida não tenho nada a reclamar na questão dele que agilidade de livre de equilíbrio porque nisso ele é muito bom o passe dele cruzamento lançamento também interessante não é o ponto mais forte da cartinha mas é interessante então o ponto que ele é tão forte para mim empata em três áreas na velocidade no drible e por fim na finalização porque meu é uma pancada o chute dele velho como também já era se esperar chute muito forte é no dedé eu consegui até que fazer bastante gol um chute colocado não encontrar um nem tanto tá bom teria que praticar mais para pegar o jeito e aquele papo lá né o chute é tão forte que parece que até o chute colocar dele é um chute com força então não pega aquela curvinha assim aí gostosinho no cantinho mas é algo que se praticar com certeza melhor então nessa copa da nota velocidade nota 10 chute nota 10 passe nota 9 drible nota 10 força nota 8.9 e de resto mano que se encaixa ali é tipo ele marcação ele em falta né que embora não tenha colocado ele bater falta eu tenho certeza se colocasse bater falta ele seria excelente uma coisa legal também é que embora a canção olha assim o fôlego dele é não pareça grande coisa é sim foi dura dura bastante dura praticamente o jogo inteiro é que o bicho corre hein e olha que o bicho corre fintinha muito boa né coringa para tudo o impulso ele é bom que dá baixa em drible cruzamento pique de longe idade dedicação média alto você fica mais para o ataque e não desce tanto marcar mas quando tem que botar buscar a bola ele busca simplesmente uma carta fenomenal talvez em galera ó e tem que ver como como é que vai estar o van bastem mas talvez ele seja a melhor carta do jogo em mano tá aí o que eu acho amanhã vai ter vídeo completo com o time da minha fia com tudo que ele tem aqui que é absurdo então para não perder é sininho ativado beleza deixa o like aí se curte o vídeo se jogou uma piadinha engraçada uma piadola ilegal e mano bora para o mensal e bora aqui para o momento salve porque ontem né eu nem ia postar vídeo e ainda bem que eu postei né porque foi realmente conteúdo bem legal já assim que foi lançado o Messi já gravei pegando ele já lancei ele na conta e melhor que isso depois fiz uma live ainda jogando com ele num contra um aqui no modo desafio com direito a sorteio de passe estrela hein negócio foi doido é bom sempre bom é sempre bom ficar ligado nas lives daqui que eu tô de surpresa de vez em quando fazendo sorteiozinho de passe estrela algum bolão do boston para participar é sininho ativado sempre aqui no canal beleza e essa minha cara aqui veio tal é peço um soco no olho rapaz parece um panda mas enfim né bom os comentários esse vídeo aqui se dividiu em basicamente três ou quatro tipos não merece aqui esse mês de graça bom o evento em 42 dias chegamos a metade agora se na metade dele deu pegar uma carta 103 de graça na outra metade também dá pegar certo tem que juntar fragmento tem que pegar as pontinhos aí então sim dá pegar o Messi caso você comece a jogar hoje o evento vai pegar lá finalzinho mas pega eu acho que o Messi fica pela faixa de uns de 10 a 20 milhões e muita carta é boa então fica mais ou menos por essa faixa aí mas também teve outro tipo de comentário como esse aqui galera o mestre meu time está voando o pessoal pegou o Messi e gostou tá felizão eu peguei o Messi aqui e o pior até o nível 20 e achei sim uma ótima carta beleza aí é basicamente a minha opinião e também tem outro tipo de galera que comenta assim né e esperar mais do Messi não gosto da carta em game muito fraca na questão de assim o Messi é uma carta de PD que acabou vindo como atacante e o Messi não é forte não é alto então assim tem que realmente se acostumar com o estilo de jogo um time joga mais duelo de ataques é bom um time de um contra um assim para ele fazer pivô é complicado ele perde muita bola para zagueiro tem que realmente focar na agilidade fazer finta bem rápida com ele na pausar da tempos melhores tem ele é bom é ok 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 e também tem um último comentário que esse aqui né e meu CR7 boas vem nunca calma negada tem ainda mais três semanas de evento é o conversinho cara daí aí né com o ataque né o Lucas que falou assim que não vem mais grupos mas cartinhas das outras ofertas que tem lá da UCL da UL ainda atualizaram então é capaz do Ronaldo vim por lá e vir uma carta interessante o negócio aguardar que já já ele vem vamos manter a calma aí beleza e por fim um salve né aos primeiros a comentarem ao ADM ao tio do FIFA ao Lourenço Simães ao parceiro NCLSSX é um parceria também Mateus ao Lucas Santos também ao Felipe Vieira e como o vídeo passado teve bastante comentário sempre que vídeos meus tiverem bastante comentário eu dou aí mais salve ainda então salve aí ó a outras pessoas comentaram logo após esse aqui beleza um salve ao a Danúbia ao Denilson Souza ao FIFA Games ao parceiro Edneuza Batista ao Cidade Max Steel e também ao Vanita certo um abraço a todos vocês vocês fiquem com Deus tem uma boa um bom fim de semana e é isso mano não perca o vídeo de amanhã e falou valeu fui e tamo junto meus lindos